Amigos dos inscritos aí, cada inscrito, Deus abençoe os que estão assistindo meus vídeos Deus continua abençoando, eu fiz a modificação, era esse cilindro aqui né, cilindro zão gradão aí eu fui fazer um teste com esse né, que eu tinha essas bombinhas aqui guardadas né bombazinha aqui ó, ela vem com isso aqui em cima ó, entendeu ó, aí eu peguei e saquei fora, tirei né aí tá aqui ela ó, você pode né, parafusar aqui numa base né, silenciosazinha deu, eu botei essa aqui mas ficou um gemidozinho beija deu, logo aqui é dentro de casa, não é assim que não tem nada a ver não mas aqui dentro de casa não, essa aqui ficou silenciozinho ó, jogando água aí ó, porque ela é lenta que eu deixei lenta, porque esse aqui eu deixo para o dia todinho né, lá em cima ele dá 8 voltas né, para uma puxada de água né aqui é para tempestade grande né, outra coisa, para a água subir, que eu olhar para cima, eu posso tampar aqui ó se eu tampar aqui, a água sobe nesse canto, deu, a água vai subir nesse canto, pronto, daqui você pode levar para a sua caixa d'água, para onde você quiser ó vou mostrar lá o catavento lá subindo, rodando aqui é o parque da minha bebê né, vou subir aqui em cima, vou dar nem pause não vou subir aqui na escada, só um minutinho, que eu vou subir aqui um pouco na escada que eu estava fazendo essa modificação hoje de manhã, que essa bomba aí é bem silenciozinho tá ali ó, o bichinho rodando ó tá rodando bem ó, agora de manhã, deu aí eu fiz, foi essa água vir para cá ó, essa água, ela sobe nesse canto, é que eu vou tampar aquilo que eu falei para vocês vou tampar, a água vai continuar para cá, e aqui ela vai descendo, aqui ela vai lá para para a caixa d'água, deu, daqui ó faz isso aí gente, Deus abençoe aquele grandão está freado ó, olha o rabo puxado lá ó o geradorzão de energia, e os equipamentos não chegou, aí para não estar rodando, deixei o bichinho enfriado lá ó o gigantão aí ó, doido para rodar ó olha o rabo puxado lá ó é isso aí gente, é lindo viu aí está ali ó, desci de novo, não vou, não vou dar pausa aqui é ao vivo viu ai ó, aqui, estou ficando velho isso aqui é o parque da minha querida né, meu bebezinho né é isso aqui, isso aqui é a bomba ó essa bombazinha aqui, entendeu o vento parou, ela parou também ó mas lá, lá está rodando eu quero oito voltas, para rodar água aqui deixa eu ver, vamos esperar um pouquinho deixa eu ver, ele está rodando vamos esperar, pronto, começou começou e não para olha ó isso o dia todinho gente, entendeu não falta água na sua caixa não, o dia todinho ó pequenininha ó, entendeu essa aqui é bem pequenininha, deixa eu ver pegar aqui a trena a escala quer dizer ela dá o que? essa aqui é de vinte ó essa aqui é de vinte e essa aqui é de trinta a de vinte está ótimo, entendeu a puxada lá só é quin centímetro ó deixa eu ver como de água aí ó água limpa Deus abençoe vocês continua dando joinha, se inscreve no canal tá bom, Deus abençoe esse aqui é o modelo de outra bombazinha e aí e aí